E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês mais uma seleção de jogos. Eu espero que vocês curtam, não se esqueçam de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal. Estamos chegando aí a marca de 800 mil inscritos, cara. Muito obrigado a todos vocês aí que ajudaram o canal a crescer. E mano, poste aqui também, quero nos comentários, 5 jogos novos que vocês conhecem, que vocês estão vendo aí que tá sendo lançado e que vale muito a pena trazer em um top jogos. Conto com a ajuda de vocês aí, cara, então vamos lá pessoal pro vídeo. Em quinto lugar, começamos aqui a nossa seleção com um jogo chamado Drone 2. Mano, a gente controla mais ou menos ali um drone pra poder destruir uma certa base. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Já estamos aqui então, pessoal, chegando aqui na base e a gente tá controlando aqui o drone. O que a gente tem que fazer? Tem os nossos inimigos aqui que estão com uma certinha vermelha aqui na parte de cima de cada veículo, como vocês podem ver aí. Tem 3 tiros de armas aqui que a gente pode usar, só que a última infelizmente tá bloqueada. Então eu vou usar aqui a metralhadora. Ah, tem um míssel vindo. Me acertou. A gente não pode deixar esses mísseles acertarem a gente. Aqui ó, tem um míssel vindo aqui ó. Boa. Calma, calma que eu vou acertar ele. Ah, não vou conseguir. Caramba, mano, a gente tá perdendo. Daqui a pouco vão derrubar aqui o meu drone, cara. Vamos lá. Tem aqui os nossos amigos também, como vocês podem ver. Parece que tem um carro aqui, né? Do nosso time. Eita aqui ó. Não, não. Caramba, mano. É muito difícil você conseguir acertar esses mísseis que vêm em nossa direção. Aí tá vindo mais algum míssel de algum lugar que eu não tô vendo. Mas enfim, galera. É isso que deu o estilo do jogo. Então vamos agora para o quarto lugar. Em quarto lugar, pessoal, temos aqui o game chamado War City Heroes. Vamos lá então. Continuar, pessoal, de onde a gente parou. Iniciando aqui então. E pessoal, esse aqui é um estilo bem parecido com o GTA. Como vocês podem ver aí, é um jogo mundo aberto. Você pode estar andando, pode estar pegando carro, enfim. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse carro aqui ó. Boa. Como vocês podem ver, cara, não está muito instável o jogo, cara. Tem muita coisa para melhorar. Mas já é o início de um jogo muito bacana aí. Que pode melhorar bastante. Então vamos lá. Vamos andar aqui. A gente tem a cidade ali onde a gente tem as missões também. Para poder estar cumprindo aqui dentro do jogo. E assim a gente vai jogando, galera. Tem diversos carros aí, cara. Tem também um helicóptero. Acho que tá por aqui, mano. Deixa eu ver. Aqui ó. Acho que o helicóptero tá aqui. Tem um tanque de guerra. E o helicóptero costumava ficar lá na ponta, cara. Mas infelizmente ele não tá ali. A gente pode pegar o tanque também, galera. Vamos lá. Aqui ó. Tem um helicóptero aqui. Vamos sair do carro. Vou mostrar aqui como que é o tipo, cara. Para vocês verem mais ou menos, ter noção de como que tá o jogo. Uma coisa que também está faltando aqui nesse jogo. É você poder mudar a configuração de campo de visão, né. Você podia ver um pouco mais aqui do mapa. Para poder ter noção para onde você tá indo. Mas como vocês podem ver, cara. É um jogo muito bacana. Muito parecido com GTA. Então vamos agora para o terceiro lugar, pessoal. Em terceiro lugar temos aqui, pessoal. O jogo chamado Ben 10, mano. Esse jogo aqui é aquele estilo também. Que você usa o emulador de PSP junto com a ROM do jogo. Vamos lá. Vou botar aqui para poder continuar de onde eu parei. Iniciamos aqui então, pessoal. Como vocês podem ver, o jogo é muito bacana. O gráfico do jogo é muito bom. Ele tá rodando perfeitamente. Vamos lá tentar destruir aqui esses robôzinhos que aparecem. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu ver se consigo me transformar em algum alien, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Boa. Consegui aqui me transformar no quatro braços. Eu acho que conforme a gente for passando de fase, a gente vai conseguindo novos alienígenas. Para poder estar lutando. Então esse aqui é o estilo do jogo, pessoal. Então vamos agora para o segundo lugar. Em segundo lugar, pessoal, temos o game chamado Repórter. Então vamos lá. Vamos colocar aqui em investigação. A gente vai estar dentro de uma casa, galera. E, mano, começam a aparecer umas coisas bem loucas. A gente já começa aqui então com essa cena, mano. Vocês podem ver que o jogo tem um gráfico muito, muito bom, cara. Vamos lá então. E assim ele vai levantando. Parece que ele teve uma queda. Ele dormiu. Alguma coisa aconteceu. Parece que ele não se lembra. Então a gente tá aqui no capítulo 1. Então a gente tá dentro do banheiro, cara. Dentro do banheiro. Eita porcaria. A porta fechou sozinha, mano. Essa parte aqui, acho que é uma parte tranquila de passagem. A gente vai achar um celular aqui no chão, ó. Deixa eu ver onde ele tá. Eita, mano. Tem uns barulhos meio estranhos aqui, hein. Beleza. Tem um papel aqui. Tem isso aqui também que a gente pode estar vendo o que é. Mas me parece que não é nada demais. Aqui, isso aqui também não. Aqui, ó. Aqui tem um celular. Deixa eu ver se consigo pegar ele. A gente tem que esperar ele tocar, na verdade. Daqui a pouco ele vai começar a tocar e a gente vai ter que atender. Beleza. Aqui tem um espelho. Mano, esse espelho aqui dá muito, muito medo. Aqui, aqui a gente não consegue ver. Porque não tem iluminação suficiente. Eita. O negócio tremeu aqui do nada, mano. Vou ter que esperar daqui a pouco que ele começar a tocar. Beleza. Já atendi. Depois dessa ligação, pessoal. A gente consegue sair por essa porta. E, mano. Sensacional, mano. O jogo tá sensacional. Totalmente gratuito. Vocês podem tá baixando aí. Deixa eu ver agora se consigo passar. Aqui, consegui abrir. Essa porta. Ai, nossa, mano. Que medo. Mano. Caraca, véi. Meu Deus. Galera. E assim a gente vai jogando. Então, vamos agora para o primeiro lugar. Em primeiro lugar, pessoal. Temos aqui o game chamado Zombie Killer. Um jogo muito bom. Aqui, estilo shotter. Onde você fica parado e tem que ir matando zumbis que vão se aproximando. Esse jogo é novo, beleza? Só pra deixar bem claro aí pra vocês. Consegui aqui um headshot. Deixa eu voltar. E parece que vai ficar complicado aqui pra gente. Beleza. Já consegui comprar aqui algumas munições. E vamos lá. Vou recarregar. E vamos mirar aqui nos zumbis. Eles estão bem longe, né? Então, é tranquilo ainda de matar. A gente consegue até dar headshot com facilidade. Boa. Headshot também. Por enquanto, tá fácil, né? Porque tá no início. Mas é um jogo muito bom. Recomendo muito ele pra vocês. Então, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.